Olá, meu nome é Matheus Souza Porto, sou discente da Universidade de Tadol do Sudoeste da Bahia, graduando em Química com Atribuições Tecnológicas. Venho, através dessa oportunidade, apresentar o trabalho de tema Prospecção Fitoquímica das Partes Aéreas da Crótula e Narifórios. O objetivo desse trabalho é a detecção das classes genéricas de metabólicos secundários nas partes aéreas da espécie Crótula e Narifórios através da prospecção fitoquímica. A espécie em questão, a Crótula e Narifórios da Forbiácea, ela é uma espécie endêmica do Brasil, trabalhos já tem discorridos em literatura, a presença dessa espécie em diversas regiões e predominante na região do Nordeste e Sudeste. Estima-se que na Caatinga ocorram cerca de 70 espécies de Cróton. Também já se há trabalhos desenvolvidos com atividade larga e cita de tal espécie. Os materiais para a realização do trabalho foram tubos de ensaios, pipeta de pastel, pipeta volumétrica de 2 ml, pipetas graduadas, papel filtro e funil de vidro. Os reagentes foram reagentes específicos da prospecção de acordo com a metodologia. Foram Dražendorfer, Maier, cloreto ferro para 10%, Lieber, Burt, Sakovski, acetato de magnésio 5%, água, nesse caso, água destilada e clorofórmula. O preparo da amostra foi obtido através de uma percolação exotiva com solução hidroetanólica 70%, rota evaporada, obteve-se o extrato seco, material seco, em seguida pesou-se 2 gramas e soveu em 40 ml de solução hidroetanólica, filtrou-se e realizou-se a investigação dos constituintes químicos. A prospecção fitoquímica, ela é também conhecida como bioprospecção fitoquímica, análise fitoquímica, é uma triagem que consiste em busca ou detecção de metabólicos secundários, compostos bioativos presentes em espécies vegetais, e que se baseia na mudança de coloração, formação de agregados e espuma. Para o teste de alcaloides, nós usamos o reagente Drogendorf, Maia e Wagner, é um teste que consiste em mudanças colorimétricas na minha amostra, conforme vocês podem ver na imagem à direita, e é dividido em duas etapas. A primeira etapa, o primeiro procedimento, são 3 tubos que foram rotulados, de acordo com o respectivo reagente que será usado, e um tubo foi separado com um tubo controle, visto que é um teste colorimétrico. No primeiro tubo de ensaio foram colocados 2 ml da amostra e 3 gotas de reagente de Wagner. No segundo tubo de ensaio foram colocados 2 ml da amostra e 3 gotas de reagente Drogendorf. No terceiro tubo de ensaio foram colocados 2 ml da amostra e 3 gotas de Maia. Houve mudança na coloração, previdenciando a presença de alcaloides. O teste de saponina são 2 ml da minha amostra, mas 5 ml de água previamente aquecida. Não houve formação de espuma. É o que se espera para constatar, confirmar a presença de saponinas. O teste de antracnonas é um teste que consiste em 2 ml da amostra, incorporar a minha amostra 5 ml de clorofórmio. Vai haver uma divisão de fases. A fase clorofórmica nós dividimos em dois tubos de ensaios. E na terceira etapa nós fazemos a adição. Em um dos tubos, no primeiro tubo, onde tem essa fase clorofórmica, 1 ml de hidróxido de sódio a 3%. No segundo tubo, nós colocamos 1 ml de acetato de magnésio a 5%. Foram constatadas a presença, ficou evidenciada a presença de antracnona. Os testes de esteroides e taninos são realizados com 2 ml da amostra, mas a adição de 5 ml de água destilada. Há uma filtração. Em seguida, colocam-se 3 gotas de cloreto férrico a 10%. Houve mudança na coloração. A coloração de um azul indica a presença de taninos hidrolisáveis, a coloração verde e taninos condensados. Teste de flavonoides. Num teste de flavonoides, consiste 2 ml de amostra e gota de ácido clorídico diluído, logo após colocados fragmentos de magnésio metálico. Observa-se que a coloração varia de acordo com as estruturas. Conforme podemos ver, houve variação nessa coloração. Conclusão. A prospecção fitoquímica do extrato bruto dos caules de clóton e alipóris evidenciou a presença de alcaloides, taninos, flavonoides e triterpenos. Além também de antracnonas, demonstrando que mais investigações devem ser realizadas no material vegetal, visando identificar as estruturas moleculares dos constituintes presentes na espécie e analisar sua propriedade. O agradecimento vem para o órgão de formento, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e ao Simpósio Latino-Americano de Química e 5º Workshop de Biotecnologia da Rede Bionorte, por essa oportunidade de demonstração do nosso trabalho. As referências. Obrigado. Obrigado.